O bicho vai pegar, viu? Prepara que o bicho vai pegar! Isso aqui é o Wadbet Portal E aqui é o Brasileirão Tá botando pra quebrar aqui no Milânio, viu? Só que ele tá fazendo vida E agora ele não Os 15 melhores de Alvando tem duas chances E a gente vai agora pra final Ele que tem a chance aí, esse é o campeão brasileiro Vamos ver até onde vai chegar isso aí Vamos embora! Vou ver esse aí do Rodney Fim É o que eu ia falar com você E o pai que falou nesse momento E aí vem ele! Ao lado do seu pai, o grande Sérgio Nunes Vale o show! Vale o show! Vale o show! Vem! Dê paquete! Chão de tesouro! Chão de tesouro! Chão de tesouro! Chão de tesouro! Vai olhar! Agora! Vem! 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 Tá controlando a louca! Alô! Meu peito! Tampouco vem comigo Agora! Faz controle do garoto! Já tá com a mãe! Aí nós passei! Vem! É o jogador da venda Vem tá agora desse jeito Ele vem gostando Ele mete a fração E a venda se reputando o fractal Aleluia Brancinha e reazada Vem! Ele já colocou ele Não f almeida que eu veio Da pista desse momento aí Vem! É agora! Não vou me lembrar Não vou me lembrar Não vou ler que é foro Vem, vem, vem É o Rancho Cavaleiro É o Rancho Cavaleiro É Branquinha, vem na golaça do joelho É o dinheiro veneno Vai com tudo agora meu velho Vai com você, segura o Carlão Valimos Valimos Segura você Atenção, atenção Vem Carlão, vem Carlão, vem Carlão Atenção, atenção, enquanto o Carlão Olha como é coincidência Teu van, teu van, por favor, teu van Por favor Gente, ó Estamos agora aqui no celular E você dizer aí A coincidência, né O Carlos Rodrigues e o Carlão vão entrar agora Para correr, meu van Eu acabei de receber aqui Um áudio aqui do Fred Pimentel Me convidando para fazer parte Do grupo Pimentel Para fazer uma parceria com o Carlão Aí esse acerto vai ser Entre vocês, mas A proposta está feita aí Viu? Depois a gente vai tentar e conversar Mas que coisa boa Parabéns, Carlão Já vai ter uma parceria com o Carlão Viu? 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 Ele conhece muito bem, agora vem, a filha do Ronald Deck, abre nele, vai com tudo agora, Carlão, é por fazer o poder, garoto, segura! Valeu, boy! Valeu, boy! Vai, caramba, aí, Zepaqueto nesse, vem, 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 ao lado do seu pai, o que é de certo do olho, aí vem ele, ele vai trabalhar, vai com tudo, Zepaqueto, já porque é do amor, vem comigo agora, é por fazer o poder! Valeu, boy! Vem com tudo agora, está com você, segura, Carlão! Valeu, boy! Valeu, boy! Estamos na casa do rei Ronald Deck, o que é o fato mais pontuado da história do portão vaquejado, vamos lá, vamos lá, vai, vamos lá, vai gente, vai lá, vai, vai, vai! Ele vai trabalhando, Renato, 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 voltou bem, assim, ali, Renato, vem aí, vem! na ponta da mesa passou a volta vai conduzir agora, é pra fazer a Valenha segura a garota! Tanto o meu Santos agora autorizou, ele vai trabalhando, vai controlando agora, o parque para nesse momento Aproveita mesmo, Pedro Miritão, quem vem demorar, Pedro Miritão tem ele, alteração Ele vai trabalhando, tá controlando agora, Pedro Miritão, e aí vem, vem, vem Na ponta do protetor, segureu, segura garoto! Zero Aproveita mesmo O que vem com ele agora garoto, vai funcionando o caminho, vem, vem Na ponta do protetor, só com você, segura garoto! Valeu, velho Valeu, velho Quer passar? Primeira vez guerra Fora? Fora a guerra Fora? Aleluia E aí eu piquei ele agora E aí vem, que gera guerra O que vem com ele falando? Ei, ei, ei Na ponta do protetor, passou a volta sensacional Vai com tudo agora, só dá pra ter que fazer, vai Forê, garoto! Vitor Raiara 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 Vai segurar o carro para fazer para ele, segura a garota Valeu o goi Valeu o goi Quatro putras estão fazendo uma perda E resta um para completar a rodada O momento já roaram O que é possível? Os jogadores voltando para a pista agora porque vale título Vale título brasileiro Vale título da etapa Vale título brasileiro E aí vem ele Vem, vem Não vai vai desigualizar o meu vale E seja o que o brasileiro está tentando A pessoa que ele está controlando Na ponta do professor passou foto Vai com tudo agora É para fazer vale garoto Valeu Valeu O carro no céu Perdeu na rodada Ok O rei O padrão do rostinho Ele está pedindo dois talões contra aqui Vai ser julgado, viu? Dá 200 e... O padrão 100% Vamos encher Portanto, você já pode ir lá Acessar o site da Grécia de Gois Para você escolher o seu futuro Segundo lugar a 214 já do curso Têmio do puerto dois municípios me etse me Valeu! Levanta a mesa! Roda ele aí! Vem! O Silvio! Ele vai ter um jogador da noite ao Sampaio! Manonete aí! Segura! Segura! Flamengo! Segura! 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 Pegada de excelente! Ô Carlão! Quem volta, volta! Vem, Carlão! 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 Valeu, boy! Valeu, boy! No meio, Carlão! Carlão que é um grande bateiro, um caro superior Perdeu e fica em 2 lugares So é um grande royal Ele sai no fundo Vem, Carlão e oINA Taxão ganhou cada vez Vem, Carlão e o 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